A primeira máfia de todas Responsável pela criação de uma rede de crimes Que dominou cidades e quase nações inteiras Cometendo centenas de delitos graves nesse processo Máfia Italiano Records Somos formados em trap na Itália Por isso que encantamos bem Eles dizem não tá bom Mas quando no inverno vão vir se encostar Tava posado no stade com toda a minha máfia Contando uma saca Somos fodidos no trap Por isso minha droga vem o da Itália Trofa eu já fechei na mala Ela não curte de trap Mas quando no inverno só fica atrapalhada A droga vem o da Itália Trofa eu já fechei na mala Ela não curte de trap Mas quando no inverno só fica atrapalhada O mano geral do controle as pequenas Diga na Stella que eu quero uma tela Waze no manhã prepara as garrafas Trip da Rony falou da fragrância Vocês sabem que a minha existência São mais um caso pra vossa desistência Então vê se parem de falar toa Peguei numa que fazem coisas perfeitas Posso não ter chegado onde queria Mas cada vez me sinto que tô mais perto Sei como nós será sempre difícil Porque bombamos isso foi sacrifício A máfia é uma organização criminosa que foi inserida de forma oculta Em todos os setores da sociedade e das esferas institucionais Seus integrantes são conhecidos como mafiosos Que estendem seus tentáculos por todos os circuitos Somos formados em trap na Itália Por isso quem cantamos vem Eles dizem não tá bom Mas quando no inverno vão desenconstar Tava posado no street com toda a minha máfia Cantando massa Somos fodidos no trap Por isso minha droga veio o da Itália Trofa eu já fechei na mala Ela não curte de trap Mas mano no inverno só fica atrapalhada A droga veio o da Itália Trofa eu já fechei na mala Ela não curte de trap Mas quando no inverno só fica atrapalhada Já já ia Tamo bem Por isso tamo mais além Fato trap mando vir mais queijo Sou fodido com barra de trap Já me curto estimando um fã Sei que todos comigo são feitos Mestejando com muito champanhe Ela vai de lado também, minha unidade Eu barro a tua beca Pra segunda e a última vez Que a terceira eu vou lhe comer Faço trap e tua mala é mais queijo Relaxado com minha gang Pousado no street contando mais queijo Dizem que nós estamos bem Fodidos no trap Malandro na América Por isso minha droga veio o da Itália Vai te matar Sangue da Itália vai te viciar A droga veio o da Itália Trofa eu já fechei na mala Ela não curte de trap Mas mano no inverno só fica atrapalhada A droga veio o da Itália Trofa eu já fechei na mala Ela não curte de trap Mas mano no inverno só fica atrapalhada É a produtora, grava a produção É a produtora, grava a produção É a produtora, grava a produção Obrigado.